Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais vídeo começando aqui no nosso canal, a gente vem trazer para vocês, gente, um aplicativo que vai estar contando aí os seus inscritos em tempo real, diretamente do seu Android, pessoal. Esse aplicativo vai estar com o link na descrição do vídeo, tá? E para você conseguir contar os inscritos aqui é muito fácil, é só você clicar aqui em buscar, digita o nome do canal, clica em pesquisar, nosso caso é o primeiro canal, e aqui vai dizer o número de inscritos, quantidade de visualizações e a quantidade de vídeos já disponíveis aqui no canal, e ele vai aumentando conforme for chegando novos inscritos aqui para o canal, e ele funciona em tempo real, tá, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês, se você gostou já deixa o teu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e até o nosso próximo vídeo, tchau!